Um, dois, três... Estou aqui e termina! Lembranças de um dedão sangrando Porque acabou de perder o topão Tentando marcar mais o gol e as traves Era um chinelo Atravessado com prego Porque a correia quebrou, mas o solado tá Novinho Pega, pega, escolhe, escolhe Vai na rua e pipa, mano pipa Pipa era da hora Aliás, pipa Era o apelido do meu parça Nossa infância não podia ter sido melhor Era pega, pega, bolinha de igu De pião, esquibunda Descendo, barro de barro com a garrafa Debaixo da bunda e depois você tá ligado Né, parça? Era pipa E, mano, pipa Pipa era da hora, aliás, pipa Era o apelido do meu parça Nós éramos moleque criativo Pensa nos moleque criativo Era nós! Era pipa E uma vocação pra arquitetura, tá ligado? Era prego, martelo E lá na preta, pronto Se ergueu mais um barraco na invasão Preto, igual a cor da nossa pele Preto, igual o lugar onde nós morávamos Preto, como diria minha velha Igual a nossa situação Mas depois você tá ligado, né, parça? Era pipa, mano, pipa Pipa era da hora, aliás, pipa Era o apelido do meu parça Mas, em 2016 as ideias mudaram E a lembrança agora é de um corpo sangrando no chão Porque acabou de perder sua vida Tentando marcar mais o gol e as traves As traves eram o tênis de um playboy novinho, mano Quem dera ele conseguisse marcar esse gol mais O playboy saiu mais rápido da cena E os PM chegaram e o pipa Subiu E, mano, o pipa O pipa era da hora, aliás, pipa Era o apelido do meu parça, do meu amigo, do meu companheiro Do Rafael, do Guilherme, do João Vitor Tanto faz Rela, rela a sirene vermelha e azul Esconde, esconde a coragem esvaindo entre os dedos Mãe da rua, quem tá com o fuso na mão e o pipa Subiu Subiu Caralho